Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pra você que não me conhece, eu sou o Rafinha e hoje eu tô aqui pra comentar rapidamente sobre várias notícias interessantes e relevantes que você vai gostar de saber começando pela Google que infelizmente vai começar a deletar as contas inativas na plataforma. Essa exclusão envolve todos os serviços do Google, ou seja, canal do YouTube, Gmail, Google Fotos, Google Drive eles anunciaram nessa terça-feira, 16 de maio, que a partir de dezembro desse ano, dezembro de 2023 eles vão começar a pagar as contas inativas há mais de dois anos. De acordo com a empresa, essa nova política se aplicará apenas a contas pessoais e não vai afetar contas de organizações como escolas ou empresas, assim como assinaturas do Google One porque afinal de contas, se você paga por mês pra ter uma conta, não interessa se você não acessa ela há dois anos, há cinco anos, há dez anos, a Google obviamente quer colocar o dinheiro no bolso. De acordo com eles, o objetivo dessa medida é ampliar a segurança na internet porque contas abandonadas são vulneráveis, podem ser usadas por agentes mal intencionados para diversas ações, roubo de identidade, disseminação de spam a exclusão das contas acontecerá por fases, ou seja, de início eles vão excluir apenas as primeiras contas que foram criadas e depois nunca mais foram utilizadas e aí eles vão avançando até que em um dado momento eles vão começar a pagar contas que foram criadas e não são utilizadas há dois anos ou mais. Na minha opinião, essa é uma notícia triste por dois motivos primeiro porque tem um monte de canais do YouTube que eu assisto até hoje que tem muito conteúdo de qualidade, mas não postam há mais de dois anos e se essa conta for uma conta inativa, ou seja, o dono ali daquele canal não tem mais a senha não acessa mais, não faz o login pra quem não sabe, pra manter uma conta do Google ativa, é só você utilizar ela é tipo assim, você logou no seu e-mail uma vez, pronto, ela já tá ativa ou então você não usa tanto a conta, mas ela tá logada no seu smartphone Android você tá com ela ativa sem problemas além de canais no YouTube tem, por exemplo, páginas do Google Drive aí com um monte de conteúdo importante, artigos, filmes, séries, um monte de coisa que você não encontra em outros locais e se aquelas contas forem contas inativas elas provavelmente serão apagadas aí nos próximos anos, né, a partir de 2023 eu espero que a Google repense essa questão, pelo menos dos canais no YouTube, né pra não apagar os canais ali que possuem conteúdo que continuam gerando visualizações mesmo estando inativos já há algum tempo e rapaziada, nós também temos uma novidade muito legal vindo do WhatsApp porque agora a rede social conta com um bloqueio por senha e biometria não tô falando daquele bloqueio do aplicativo em si muitos smartphones tem, por exemplo, nas configurações a opção de você bloquear os aplicativos e aí mesmo com o celular estando desbloqueado pra você abrir um app específico tu tem que digitar a senha ou colocar a sua digital também tem aplicativos na Google Play e na App Store com essa função mas o que a gente tá falando aqui é uma funcionalidade diferente basicamente com essa função o seu WhatsApp vai poder ficar sem senha sem problemas mas se alguém abrir ali o WhatsApp e quiser acessar uma conversa específica que você quiser bloquear a pessoa vai precisar colocar a senha do aparelho ou a digital pra entrar nessa conversa é uma função bem interessante porque, por exemplo, sei lá às vezes sua mãe já te enviou uma foto de um cartão de crédito pra você comprar um negócio pra ela tu não quer apagar aquela foto mas ao mesmo tempo tem medo que alguém acesse a sua conta de algum lugar e veja essa foto e possa usar o cartão da tua mãe agora tu vai poder deixar aquela conversa dela protegida, bloqueada com senha do mesmo jeito, se você tem um conteúdo sensível, digamos assim, né que as pessoas não podem ver no seu WhatsApp tu vai poder deixar o conteúdo daquela conversa bloqueado ou um grupo aí que o pessoal manda umas paradas meio indecente você vai poder deixar ele bloqueado sem problemas mas fique atento a dois pontos importantes o primeiro é que esse bloqueio ele é um complemento do bloqueio do seu smartphone ou seja, a senha que vai ser solicitada pra você acessar essas conversas é a mesma senha de desbloqueio do celular a digital que vai ser utilizada é a mesma digital que você usa pra desbloquear o teu aparelho porém, de acordo com o próprio WhatsApp nos próximos meses eles vão alterar essa função vão melhorar essa funcionalidade adicionando uma opção pra você configurar uma senha específica pro bloqueio de conversas ou seja, você vai poder colocar uma senha diferente daquela que é utilizada no smartphone só não sei como vai ficar a questão da digital porque aqui eu vou fazer um apelo que eu acho que vocês tem que concordar comigo eu não sei porque até hoje o Android não possui um gerenciamento individual de impressões digitais por exemplo, se você registrar três dedos no seu aparelho esses três dedos são utilizados no smartphone inteiro pra você abrir um aplicativo de banco por exemplo, é aquela digital pra você abrir um aplicativo que tá bloqueado é aquela digital eu acho que já passou da hora da gente ganhar uma atualização onde você pode colocar, por exemplo a digital do teu indicador pra desbloquear o aparelho a digital do teu polegar pra acessar um aplicativo de banco e a digital, sei lá, do teu outro indicador pra acessar um aplicativo diferente até onde eu sei, essa função ainda não existe no Android comenta aqui embaixo se você gostaria de ver isso nas próximas atualizações ou se você conhece algum aparelho algum aplicativo alguma marca aí, fabricante que possui essa função coloca nos comentários aqui pra gente ainda sobre atualizações do WhatsApp muito em breve a gente vai ganhar um novo visual no WhatsApp pra Android e que infelizmente ou felizmente se você gostar do design, né vai ficar igual ao design do aplicativo no iOS a última atualização beta do WhatsApp pra Android ganhou esse novo visual que vocês estão vendo aí na tela é um visual um pouco diferente, né porque a gente vai ter uma barra de navegação ali na parte inferior é um visual extremamente parecido com o iOS também coloca aí nos comentários se te agrada esse novo visual diferente ou se você prefere o visual atual do WhatsApp na minha humilde opinião os caras deveriam se preocupar menos com deixar o WhatsApp pra Android igual ao iOS e se preocupar mais com, por exemplo habilitar a opção de você baixar temas para o WhatsApp igual a gente faz no Telegram meu sonho era poder modificar aquele visual do WhatsApp aquele visualzinho padrão que não é dos mais bonitos e deixar ali ao meu gosto a propósito, esse novo visual ainda não tem data pra chegar pra todos os usuários do WhatsApp no canal principal, né sem ser o canal beta eu até te indicaria entrar no canal beta pra testar mas até onde eu sei não tem mais vagas disponíveis já há muitos anos outra novidade interessante pra você que gosta de jogar galera, a gente está cheio de promoções em quase todas as plataformas a Steam está oferecendo um monte de jogos com até 90% de desconto se você abrir ali a loja e filtrar até 10 reais tu vai ver um monte de jogos sensacionais por exemplo Just Cause 3 Mirror's Edge Catalyst Dead Island Definitive Edition tá 5 e pouco se eu não me engano se tu gosta de jogar e quer gastar pouco com joguinhos maneiros tem muita opção interessante pra comprar na Steam assim como na PSN porque a Playstation também está com jogos com até 90% de desconto tanto pra PS4 quanto pra PS5 os principais destaques são Watch Dogs Legend que está a 41 reais Mortal Kombat 11 que está a 20 reais mas tem outros jogos também com um precinho bacana vale a pena dar uma conferida pra galera do Xbox a gente não tem promoções mas em compensação a assinatura do Game Pass recebeu 8 novos jogos incluindo o nosso glorioso FIFA 23 eu jogo FIFA 23 no Xbox desde o início mesmo sabendo que o Ultimate Team é um lixo é um modo extremamente tóxico pra você jogar online mas pra jogar offline pra jogar com amigos até mesmo alguns modos online como por exemplo pela Clubes é sensacional então vale a pena tu testar pelo Game Pass só é uma pena que até hoje não tem FIFA pra jogar no xCloud no Xbox Cloud Gaming o meu sonho era poder jogar o FIFA no celular mas ainda não tem como e eu acho que a EA vai demorar bastante pra adicionar essa função porque sei lá porque na verdade eu ia citar aqui algum motivo aleatório mas a verdade é que eu não sei porque que não está disponível até hoje mas assim galera eu sei que a maior parte de vocês que nos assistem jogam principalmente no Android e pra nossa sorte também tem promoção no Android nós temos com vários jogos na Google Play saindo a 99 centavos saindo a 1,99 destaque pra jogos como o RFS Real Flight Simulator que é um jogo sensacional com ótimos gráficos é um simulador de avião e o jogo The Sun Origin que eu não vou negar pra vocês eu joguei ele por pouco tempo mas parece um RPG bem legal é que está só 99 centavos mas tem outras promoções no Android também então se tu quiser gastar uma graninha bem baixa um real um e pouquinho no Android eu vou deixar na descrição o link de vários jogos disponíveis pra você comprar e de bônus eu vou deixar umas recomendações de jogos gratuitos que eu curto bastante vale a pena você testar pra fechar o vídeo de hoje vamos à melhor notícia do dia galera vazou aí uma informação de fonte confiável indicando que a MediaTek está planejando lançar o seu próximo processador o seu próximo chip premium pra smartphones mais potentes e mais caros utilizando uma GPU da NVIDIA é isso mesmo que você ouviu pra quem não sabe lá nos primórdios do Android coisa de sei lá quantos anos atrás uns 5, 6 anos atrás a NVIDIA fabricava processadores a gente tinha os processadores NVIDIA Tegra que eram equipados com o GPU da NVIDIA que possuía uma tecnologia muito legal e que era extremamente potente pra aquela época só que infelizmente a NVIDIA parou de fabricar esses processadores o mercado ficou basicamente com a MediaTek e com a Qualcomm a gente sabe que a Qualcomm ainda consegue ser um pouquinho superior na maior parte das vezes só que as coisas podem mudar porque de acordo com o Digitimes fontes familiarizadas com o negócio disseram a publicação que o primeiro produto fruto dessa colaboração deve chegar ao mercado em 2024 com isso a MediaTek poderia adotar as soluções fornecidas pela NVIDIA já na sua próxima geração de chips para dispositivos móveis nós ainda não temos detalhes sobre esse novo componente mas a expectativa é que ele vai turbinar o poder dos processadores Dimensity para jogos nos smartphones com algumas das tecnologias das placas GeForce RTX é isso mesmo que você ouviu a gente pode ter algo próximo do Ray Tracing no Android além disso melhorias no suporte aos recursos de inteligência artificial também são esperadas e vale lembrar que a MediaTek já demonstrou um interesse nessa área em outras ocasiões ou seja agora os caras podem otimizar o produto deles com a adição de uma GPU top de linha se esse acordo for confirmado é um bom negócio para a NVIDIA porque para quem não sabe os caras no ano passado tiveram 21% de queda na sua receita anual ou seja a NVIDIA não está tão bem das pernas assim a MediaTek é uma empresa que está crescendo para caramba a gente lembra que há sei lá dois ou três anos a MediaTek não chegava nem perto da Qualcom com os processadores top de linha hoje o negócio já é diferente tem uns da Immensity aí que brigam firme com os processadores Snapdragon é claro que como eu já falei a Qualcom ainda consegue ser um pouquinho superior mas o negócio pode mudar mas eu quero saber a tua opinião você acha que é provável que a MediaTek faça uma parceria com a NVIDIA porque assim a gente sabe que a Qualcom e a NVIDIA não se bicam muito bem então é mais difícil dessa parceria acontecer e talvez esse negócio além de ser lucrativo para as duas empresas pode fazer com que o mercado de mobile fique ainda mais aquecido com ainda mais concorrência o que é sempre bom para nós consumidores quanto mais concorrência mais os preços baixam mais os produtos evoluem novas tecnologias surgem e é só a gente que sai ganhando coloca aí nos comentários o que tu achou desse vídeo com isso eu vou ficando por aqui aquele abraço para geral valeu valeu